Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? Vamos então, meus queridos, deixa eu voltar aqui e diminuir a minha imagem. Amados, vamos começar então o terceiro bimestre e vamos começar também o livro novo do terceiro bimestre, terceiro volume, na verdade, do livro do Positivo. Meus queridos, quem já tem, beleza, quem ainda não adquiriu, ainda não foi buscar na escola, pegue o seu, ok? O que você vai precisar para acompanhar os assuntos, ok? Então vamos lá, ele vai ficar aqui em cima da mesa, a gente vai estar fazendo esse bate-bola e esse terceiro bimestre e nós vamos trabalhar dois capítulos, Conhecendo os Seres Vivos e Ser Humano e Sistemas Integrados, ok? Bem, para você que está com o seu livro, página 2, tá? Vou colocar para cá. E a gente vai falar então das características dos seres vivos, né? Que a gente tem que entender que a diversidade da vida na Terra, ela é muito grande e que de vez em quando, eventualmente, novas espécies, elas vão sendo descobertas, tá? Estima-se que existam aí cerca de 9 milhões de espécies de seres vivos aqui no nosso planeta. E a gente tem que aprender, né? A caracterizar o que é um ser vivo. Então, para que seja um ser vivo, para colocar um determinado indivíduo, né? Para classificar como ser vivo, esse ser vivo tem que ter algumas características. E são essas que nós vamos trabalhar agora. Então, para as características dos seres vivos, nós vamos ter o ciclo de vida, reprodução, necessidade de energia, reação a estímulos e organização celular. Então, as características principais dos seres vivos são essas cinco. São observadas em todas elas, né? De formas ou de maneiras diferentes, mas que sim, elas estão expressas ali. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de cada uma, ok? Vamos falar então do ciclo de vida. Na página 3, tem justamente esse mesmo exemplo, tá? Do ciclo de vida da borboleta. Então, uma característica super importante dos seres vivos é justamente o ciclo de vida, que vai compreender as transformações, as etapas, né? Das transformações em que esse indivíduo vai passar. Então, nós vamos encontrar no ciclo de vida, nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte. Então, os seres vivos vão passar por essas quatro etapas. Essas quatro etapas, elas vão ser parecidas de indivíduo para indivíduo? Não. Cada espécie tem a sua forma, né? Forma e situações diferentes de representar, então, esse ciclo de vida. Um deles é esse aqui que a gente está vendo aqui embaixo da borboleta. Então, a gente está vendo um ovo, o desenvolvimento da borboleta do ovo, né? Que é Clódio, uma larva. A gente está vendo logo no início do desenho ali, ó. Aquela lagartinha verde, né? E ela vem, com o tempo, ela vai mudando, ela vai sofrendo ali transformações, até que ela se transforme em borboleta. Passa pelo casulo e há, então, essa transformação, né? Em borboleta. Aí, eu pergunto para você, essa, toda essa etapa de vida, é igual ao ciclo de vida, um exemplo, do gato, do cachorro? Não. Cada um tem uma forma, né? Diferente aí para representar, então, esse ciclo de vida, ok? A partir de uma certa idade do desenvolvimento, os seres vivos, então, são capazes de se reproduzir e de garantir a sobrevivência da espécie, né? Deixando, então, gerações descendentes dessa espécie que vão ter, de novo, o mesmo ciclo de vida, desenvolvimento, até chegar à fase aí da reprodução, que é o nosso próximo ponto, né? A reprodução. E aqui na reprodução, nós vamos falar de dois tipos de reprodução, tá? Dois tipos de reprodução. A reprodução, ela pode ser de uma forma que nós chamamos de sexuada ou de uma outra forma que nós chamamos de assexuada. Qual é a diferença de um para o outro? Ah, porque um tem A e o outro não tem? Além disso, tem muita coisa diferente aí. Na sexuada, existe a participação de células especiais que nós chamamos de gametas. Então, nós vamos ter o gameta masculino e o gameta feminino. E quando o gameta masculino se une ao gameta feminino, a gente diz que houve uma fecundação. Quando esses dois se unem, vai haver, então, vai combinar o material genético que cada um tem, né? Tem aqui material genético do gameta masculino com material genético do gameta feminino. Eles vão se unir, vai haver a fecundação e esse material genético, ele vai se combinar, ok? E aí, meus queridos, vai haver a geração de um novo ser, ok? Então, na reprodução sexuada, eu vou ter combinação de material genético, beleza? Eu vou ter um gameta que é específico feminino e um outro que é específico masculino. Então, a maioria dos animais e plantas apresentam essa reprodução sexuada, beleza? E a assexuada é o quê? Bem, já está falando o ar, né? Negação, não tem. Então, não há troca, não há troca de material genético. Ou seja, não tem aquele gameta masculino e feminino, não. Então, o que vai acontecer? Aquele indivíduo aqui, original, ele vai gerar como se fossem cópias, iguaizinhas a ele, iguaizinhas a ele. Então, ele não vai precisar de um macho e de uma fêmea, é um exemplo, né? Não vai precisar de um outro ser para poder combinar o material genético, não. Então, ele sozinho vai reproduzir cópias semelhantes a ele. Quem é que faz esse tipo de reprodução? Bactérias, alguns protozoários como as amebas, alguns animais, alguns, tá? Como esponjas e alguns permes, ok? Então, nós temos dois tipos de reprodução. A sexuada, que tem troca de material genético. E a assexuada, que não tem. Vai formar seres iguaizinhos ao original. Ele não vai precisar de nenhum parceiro para poder se reproduzir, ok? E aí, a gente vai falar de necessidade de energia. E aí, eu lembro de novo. Toda vez que eu vou falar desse assunto, eu lembro da minha mãe falando. Olha, saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé? Que que é isso, professora? Era um ditado. Todas as vezes que eu não queria comer, ela dizia assim, olha, Carla, não adianta. Porque saco vazio não para em pé. Você tem que comer. Vocês já viram saco vazio? Você tenta colocar ele em pé, ele fica todo molenga e cai. Não é isso? Mas se você colocar um bocado de coisa dentro daquele saco, em algum momento ele pode ficar durinho, né? Em pézinho. E é esse exemplo que eu quero trazer para você. Nós precisamos, nós temos necessidade de energia. E essa energia, a gente retira da onde? Dos alimentos. Então, a gente precisa se alimentar para que o nosso corpo retire os nutrientes, né? Converta em energia para que a gente possa estudar, lavar louça, brincar, ok? E quando a gente fala de necessidade de energia, eu vou lembrar sempre de dois seres. Um que eu chamo de autótrofo, autótrofo, e o outro que eu vou chamar de heterótrofo. Bora pelo nome, autótrofo. Esse autótrofo, ele lembra alimento, né? Então, auto, ele mesmo produz o seu próprio alimento, ok? Autótrofo. Quem daqui desses dois seres que você está vendo? A vaquinha e a árvore. Quem daí que é o autótrofo? Quem é que produz o seu próprio alimento? A árvore. Então, a árvore, ela faz um processo que nós chamamos de fotossíntese. E ela precisa, ela precisa da luz do sol, tá? Ela precisa da luz do sol. Ela precisa do oxigênio, ela precisa do gás carbônico, ela precisa também da água. E aqui nas suas folhas, ela tem cloroplastos, que são organelas que vão absorver ali a luminosidade, né? A energia solar. E são nessas células, nessas organelas que tem dentro das células é que vai ali acontecer a fotossíntese, ok? Então, ele vai precisar, essa planta vai precisar de sol, gases, né? Que é o caso do oxigênio, do gás carbônico e da água. Então, quando ela tem essa combinação, né? De fatores que eu acabei de falar, ela produz o seu próprio alimento, tá ok? No nosso caso, nos animais, vou usar aqui, ó, a vaquinha que tá do lado, tá? Vou usar o exemplo dela. No caso da vaquinha aqui, ela não tem como produzir o seu próprio alimento. Ela tem que procurar na natureza. Ela come ali o matinho, né, que tá ali do lado. Então, os heterótrofos são aqueles que não produzem o seu alimento. Ele vai procurar na natureza esse alimento. Então, ela não vai comer uma patinha dela e vai nascer outra patinha. Não, não existe, tá ok? O que que vai acontecer? Ela, por ser um ser heterótrofo, ela vai procurar na natureza o seu alimento. Ela não produz o seu alimento. Mas, tia, eu, meu pai tem uma fazenda, né? Tem várias vaquinhas dessas e tudo mais. E a gente produz o nosso alimento. Não, vocês não produzem. Quando eu falo assim, produzir o seu alimento, é que o seu corpo produza o alimento que você precisa. Não, tá ok? Você tem que buscar, você tem que matar uma galinha, comer um porco, pegar um peixe, assar um peixe. Você tem que pegar da natureza e retirar esses nutrientes, né, quando você está ingerindo, quando você está se alimentando. A planta, não. A planta, não. Plantas e algas, né? Elas têm ali um pigmento que nós chamamos de clorofila, dentro dessas organelas que nós chamamos de cloroplastos. E quando ela está nessas condições de luz solar, gases, água, ela consegue produzir o seu alimento num processo chamado de fotossíntese. Reação aos estímulos. Isso aqui eu vou mudar pra cá. Bem, os seres vivos, eles respondem a vários estímulos do ambiente. Então, esses estímulos, eles vão variar, são inúmeros. Então, pode ser mudança na quantidade de luz. Tá aí, tem uma imagem, ó. Nem muito claro, nem muito escuro, né? Então, dependendo da quantidade de luz, esse indivíduo, ele vai reagir de uma forma diferente. Se está muito claro, ou se está muito escuro. Ele vai reagir diferente se estiver muito quente, ou se estiver muito frio. Ele também vai reagir diferente se estiver muito seco, se estiver muito úmido. E a velocidade dessas reações, gente, depende muito do tipo de estímulo que esse ser está captando. Então, depende muito se essa resposta vai ser rápida, se vai ser lenta. Depende também do organismo que está ali, tá? É interessante falar também, por exemplo, em relação ao estímulo, se a velocidade é muita. Vamos imaginar um animal que está, que é na floresta. Imagina que ele está na floresta ali, comendo, e de repente ele sente o cheiro de um predador. O que que ele vai acontecer? Ele recebeu o estímulo. Qual foi o estímulo? O cheiro do predador. Quando ele recebe esse estímulo, esse cheiro, ele tem a capacidade de distinguir o que é de um predador, ele tem tempo hábil de fugir desse predador. Então, é por isso que é interessante essa reação aos estímulos, ok? Então, pode ser desde a quantidade de energia, né? Ou desde a quantidade de frio, em relação ao frio, ou em relação ao calor, tá? Em relação ao calor, né? E também ao odor. Então, só para vocês terem uma noção, desse exemplo que eu dei, né? No mundo animal, numa floresta, isso vai depender, vai custar a vida desse indivíduo, né? Então, se ele não consegue reagir a determinados estímulos, talvez ele se torne presa fácil, né? Para o seu predador, ok? Um outro ponto aqui, um outro exemplo, é dessa planta, né? Que, vou dar uma olhada aqui no livro, que eu não consigo ver. Ao ser tocada, a planta sensitiva ou dormideira, aqui na nossa região, pelo menos eu conheço como Maria Fecha Porta, ela também, a reação ao estímulo dela é ao toque. Então, ela tá ali, toda bonitinha, abertinha, mas se você for triscar nela, encostar, ela vai fechar, porque é a reação ao estímulo, ok, crianças? Então, é interessante que tenhamos, né? Essas reações aos diversos estímulos, justamente para nos deixar mesmo em alerta, né? Para que nós possamos entender o ambiente em que nós estamos, ok, crianças? Bem, na próxima aula, nós vamos falar sobre a organização celular. Como é um assunto um pouco mais complexo e maior também, a tia vai deixar essa aula hoje um pouco menor, e na próxima a gente continua falando sobre células, que também é muito bacana, muito legal. Bem, crianças, eu vou deixar vocês com a questão da página 5, fazendo ciência, é essa aí, ó. Tem uma questão, eu não falei aqui, mas também nem vou falar, porque vocês vão ter que fazer, né, crianças? Então, olha lá, é do olho, né, na pupila do olho, aí tem um teste que você pode estar fazendo com o papai e com a mamãe, tá, observando, é bom fazer com duas pessoas, tá? O passo a passo aqui da quinta questão, da segunda questão da quinta, da página 5. E também quero que vocês já comecem a fazer, para não perder, para não esquecer o que a tia já começou falando aqui, a página 11, somente a página 11. Tia, eu posso fazer a 12? Não, porque a gente ainda não viu esse assunto, você vai ver na próxima aula, tá bom? Então, a página 5 e a página 11, apenas, ok? Meus queridos, muito obrigada pela aula, fiquem com Deus e tenham uma semana extremamente abençoada. Beijo, obrigada por tudo. Tchau, amados!